Já me cansei e nada mais Quero ser livre e voar Poder sentir a liberdade de outro jogo Outro mundo provar Então vamos lá Vamos redançar Vamos juntos até o final Se você me procurar Vai me encontrar Menina linda se anima Vem comigo aqui Você vai achar Então vamos lá Vamos redançar Vamos juntos até o final Vamos ver quem pode Vamos ver quem vai mais Pra ver o que rola O que sente se vai se animar Vamos ver quem pode Vamos ver quem vai mais Pra ver o que rola O que sente se vai se animar